Música Fala aí gurizada, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem vindos ao canal de vídeos da oficina Diego Velocímetros O seu canal de dicas técnicas automotivas aqui do Youtube Vamos dando sequência então em mais uma oficina mecânica Começando o mês de agosto, dia 1º, segunda-feira Nublada, previsão de temporal aqui pra Canoas É, Canoas, Rio Grande do Sul O que a gente tem hoje? Megane Megane Grand Tour K46 1.6 de 16 válvulas 2012 o ano Aquele Bendito mau contato no conector Lá da bomba de combustível Do módulo da bomba de combustível Defeitinho muito comum aí Nessa linha da Renault Essa aqui inclusive fez uma revisão grande Há um tempo atrás aqui com a gente Onde nós identificamos um mau contato lá no conector E o conector estava derretido Substituímos o conector já, certa vez Mas parece aí que voltou a dar problema de novo lá no mesmo local Tá? Então o que que se faz necessário? A troca da flange Da bomba de combustível E a própria bomba Tá? Pode ser por um defeito da bomba em si Muito pesado o rotor Alguma coisa Aquece a fiação e derrete Ou até mesmo a flange Criando uma resistência Do pino positivo, né? Que liga do chicote A bomba de combustível Mas de fato Pra solucionar todos os problemas agora E a troca do kitzinho completo Tranquilo? Tá aqui ela Na sequência vocês acompanham Então A borda aqui da nossa Grand Tour Bomba de combustível, né? Módulo completo Genuíno Renault aqui ainda É um sistema Marval Tá? Aqui o conector que a gente substituiu Há um tempo atrás E olha aqui, ó Exatamente no positivo, né? Dando pau, ó Então isso indica Que o problema está daqui pra dentro Tá? Então a gente vai remover o conjunto todo Na bancada a gente substitui essa flange Joga uma bomba de combustível nova Já pra evitar problema, né? E remonta então Com um conector novo De novo, tá? Pra não ter problema Porque esse aqui já Já tá condenado Tá queimado o terminal lá dentro Boa? Vamos desmontar Detalhe aqui então Do módulo de combustível montado Né? Bomba Os terminais aqui tudo estanhados Né? Como padrão original Só subir a capinha pra cá E instalar então Um novo sensor de nível também aí A gente só encontrou da marca TSA Porque o dele aqui, ó Já tá um tanto quanto ruim Já é um paralelo Né? Um sensor bem Ruizinho na verdade A gente vai entrar com um sensor novo Kit novo zerado bacana Depois Só substituir o chicote Então Nosso Megane Grand Tour aqui Funcionando já Tá? A gente consegue ver Aqui pelo motor Funcionamento certinho Pressão de combustível ok Marcação de combustível ok Beleza Agora é só dar o acabamento ali então Né? Limpar a sujeira direitinho Fechar tudo em ordem E a Megane já tá pronto Aqui na nossa frente agora Um Agile 1.4 Né? Econoflex 2013 O ano dele Fechando Né? Tá na casa dos 50 mil quilômetros Rodados Tá registrado em odômetro E o dono quer que a gente faça aí então Uma revisãozinha bacana nele, né? Mais voltada a troca de óleo e filtros E a troca então aqui Do kit de correias, né? Então tá aí Ele já tá Posicionado no elevador Na sequência então agora A gente já começa a desmontar ele Resolve essa parte de correias E mata a charada Aqui no Agile já temos A correia dentada removida Né? A bomba d'água a princípio tá ok Correia polivê também removida Tensionador, né? A gente vai dar um ar aqui direitinho Pra entrar com o tensor novo A nova correia dentada E já fica então Tudo em ordem Tudo tranquilo Aí depois a gente só sobe ele então Instala a polivê E boa Depois Limpa o corpo de borboleta dele Troca o óleo do motor E todos os filtros Aqui pro Agile Filtro de combustível novo Já instalado, né? Depois vai receber um perfect clean no tanque Já drenamos aqui o óleo do cárter E substituímos o filtro de óleo Tá? Então o cárter O protetor de cárter Pode voltar pro lugar A gente tá esperando chegar a polia De apoio E a correia polivê Pra gente concluir Bora abastecer o cárter então E aquela proteção topzinha aí Sempre é bem vinda O urinho líquido E a gente deixa ele aqui escoando então Depois desce com óleo pro cárter Primeiro funcionamento do Agile Ele tá com massa e temperatura do Agile ligado Até por isso que ele dispara eletroventilador Então a gente precisa remontar tudo aqui Mas tá aí, ó Tudo perfeitamente alinhado Correia dentada, tudo em ordem É isso aí Dá pra montar a capa Da correia O suporte do filtro Aí limpa o corpo Depois reserva todos os seus avarias Ah, detalhe Tivemos um rodízio dos pneus aí Pro dono do carro, né Os da frente pra trás E o traço pra frente Tudo torqueado Tudo 100% Olha a situação do filtro de ar-condicionado dele aqui Horrível, né Pois bem Entrou um novinho Tá, é ali que ele vai Agora é só fechar a moldura de volta Apertar Botar o carro pra funcionar O filtro de ar novo aqui do motor Também já tá instalado Limpar o corpo Monta tudo E apaga as avarias É, corpo limpinho Tá que é um espelho, cara Agora a gente vai montar tudo Vai ligar o massa de ar de volta Resetar o ágil aqui Ele vai estar prontinho Então pra voltar a rodar As avarias que foram geradas no ar São essas aqui, ó Sensor MAF e temperatura do ar de admissão Tá, então a gente apaga elas Mais uma vez Pronto Não tem avarias E agora aqui na aba avançados A gente consegue fazer Alguns procedimentos aqui, ó Como reset de parâmetros autoadaptativos Reset do circuito de oxigênio Que é o da sonda Né, e reconhecimento então Da posição da borboleta Tá Aprimoramento do sensor de rotação Também é possível Tá, a gente fez a troca da correia Motor estava no ponto Sai no ponto, né Mas a gente pode fazer também Aquecedor de sonda A gente não fez a troca da sonda em si Não tem necessidade Como é um procedimentinho É procedimentinha muito boa, né Como é um procedimento meio Demora um pouquinho Tem que vir desligar, ligar Eu vou pular essa cena aí pra vocês A gente já tem aí em vídeos anteriores Mas a gente mata a charada Vamos fazer o seguinte aqui, ó Qual seria a graça, né De não mostrar o procedimento A gente pega o nosso tabletzinho E vem pra dentro do carro Deixa eu trocar a câmera de mão aqui Boa Vamos só conferir as avarias Não tem Avançado Vamos lá Vamos começar aqui, ó Com o reset de parâmetros Desliga Quando estiver finalizando A gente volta Ele pede então pra gente ligar a ignição Dá um continuar Procedimento concluído Vamos resetar agora então aqui, ó Os parâmetros adaptativos da sonda Tá? Que como a gente Jogou descarbonizante lá pra dentro É interessante fazer esse procedimento também Vamos lá Vamos lá Vamos ligar a ignição Pera aí que nós perdemos comunicação aqui Deixa eu pegar nossa interface aqui fora Parece que caiu o sinal Cozinha verde está ligada Pronto, restabeleceu É Deu um mau contato Eu acho que eu esbarrei no No conector ali A gente vai de novo Vamos desligar Vamos aguardar Nem vamos editar Vamos assim mesmo Agora sim Concluído com sucesso Vamos Reconhecimento da borboleta Boa! E agora então O aprimoramento do sensor de rotação Ajuste de aprimoramento do sensor de rotação Esse serviço deve ser realizado Com o motor ligado Aquecido acima de 70 graus Vamos então Ligar O nosso camarada aqui Mas primeiro Vamos ver aqui Como que está a temperatura dele Ó Ó Temperatura do líquido de enfecimento Está baixa ainda 55 graus Vamos ter que deixar aquecer um pouquinho Voltamos aqui Voltamos aqui Temperatura de 75 graus Vamos novamente lá Temperatura acima Durante o ajuste Deve-se acelerar o carro Em marcha lenta Até 4.000 RPM 4.000 RPM Então vamos nessa Ele pede a gente pisar no freio E acelerar 4.000 RPM Ótimo Agora a gente desliga a ignição Ele identifica quando a gente chega nos 4.000 RPM E é só aguardar É isso aí Os aprendizados que a gente poderia fazer Resets em si Tudo em ordem Agora a gente deixa ele funcionando Monitora direitinho Troca A etiquetinha do óleo dele E ele está pronto para voltar a rodar Então gurizada Vamos dando sequência Na nossa oficina mecânica No dia 2 de agosto Terça-feira É O vídeo acabou que ficou um pouco curto ontem Muita pauleira na oficina E não deu para coletar Uma sequência bacana de imagens Então vamos ficar um curtinho Vamos ficar um vídeo curtinho Um curtinho Tá bom A gente Vai juntar com as cenas de hoje Então O que a gente tem ainda para hoje Bom Apenas para informar aqui O Agile E a Grand Tour Então já foram embora Ambos revisados direitinho Donos aí satisfeitos É isso que importa O Agile ainda no final Eu acabei não mostrando Mas ele também recebeu Uma dose de Perfect Clean da Colby Tem uma ali para dar uma moralzinha No combustível também Fica top Mas aqui Nós temos um Chevrolet Tracker Tá Tá aí o cara 2008 O ano de fabricação dele Exatos 88.500 km Exatos Cravadinho Motor 2.0 De 16 válvulas Da Suzuki Para quem não conhece Tá Ó Esse motorzinho aqui Vamos virar aqui Na verdade Esse Tracker aqui Ele é um Suzuki Tá Vamos ser bem Bem exato Na informação E vou dizer para vocês Hein O carrinho É Muito bala Tá Pensa num Jeep mesmo Literalmente Tanquinho Tanquinho de guerra Porém Dificuldade aí Para algumas peças Né Óbvio Claro que Não seria diferente O dono Tá reclamando aí Que o carro Tá um pouquinho Fraco Vamos dizer assim Né É Parecido Como o Dimini Do Do Um vídeo anterior Aí um pouquinho Mais pra trás Então o que a gente vai fazer Nessa situação Vamos tirar os injetores Vamos tirar aqui as bobinas De ignição As velas Né Vamos dar aquela analisada aí No que é mais Básico A princípio Claro Antes Vamos ligar o scanner Vamos ver se tem a varia registrada Alguma coisa desse gênero Que possa nos dar aí Um norte Né Um caminho E a gente então Começa a manutenção dele Na sequência Tá Na sequência Aqui Muita gente perguntou Do que que era esse motor Né Por que que esse motor Não estava aparecendo Bom Esse motor aqui É um motorzinho Fiasa Tá 1.0 aí De um camarada É um conhecido Na verdade Onde ele está usando Aqui o espaço Da oficina Apenas Para fazer aí Uma Uma revisão Vamos dizer assim No motor Né O motor tem aí Na casa Dos 300 mil quilômetros Mais ou menos Por aí E ele decidiu Deu um problema De cabeçote Na verdade Ele mandou o cabeçote Para o rectificador E ele decidiu então Tirar o bloco Para fazer uma preventiva No bloco Vocês já ouviram isso? Remover o bloco Para fazer uma preventiva O que que seria preventiva? Troca de selos Né Troca aí todos os selinhos Fica top Perfeito Troca todas as juntas Bomba d'água Fazia pouco tempo Que ele havia substituído Né Troca tubo d'água Troca as juntas Aqui dos flanges Né Flange dianteiro Não está instalado ainda Flange traseiro Troca retentores Troca bronzinamento Né Bronzinas novas E anéis novos Também Tá Os cilindros Não tem marcas De arranhões Não tem folga excessiva Por incrível que pareça Era outra época De motores Na verdade Essa então Seria a preventiva De um motor De um bloco De cilindros Vai continuar com a mesma Bomba de óleo Né A bomba d'água Faz pouco Que ele trocou Bomba de óleo A princípio também Não tem folga E tal Ele não está retificando O bloco Tá Não é uma retífica de bloco É apenas uma preventiva Mas é bacana Tá Claro que Vamos supor Para retificar o bloco Em si Entrar com pistões novos Com bronzinas De sobremedida Enfim Gastaria ainda Pelo cálculo Que a gente fez Mais uns mil E alguma coisa Lá De peças E retípica Né Mas como não é Este o propósito Ele quer apenas Manter o carrinho Bom Legal Né Não estava Com um consumo Excessivo de óleo Antes Agora então É que não vai ficar mesmo Né Anéis novos Tudo top Bem interessante Bem bacana Tá Eu não estou me apegando As filmagens dele em si Porque a gente está Numa correria Aqui na oficina Não deu tempo Na verdade A gente teve que desmontar O Gol Né Enfim Mas está aí Até falando em Gol O cabeçote Nosso Golzinho Já está na mala Daqui a pouquinho Está indo para a retificadora Bom Aqui para o nosso tracker Então Nós não temos avarias Tá A memória de avarias Dele está limpa Temperatura Da água E a temperatura do ar Estão batendo Está correto Né Então Está ok A tensão da bateria também Está a princípio Está direitinho Né Não tem Nenhum tipo de contratempo Tá Essa é a tela de injeção dele Tranquilo Então a partir de agora A gente pode então Se dar o luxo E desmontar O que a gente julga Ser necessário E fazer o devido teste Tá Às vezes É muito bom É Analisar Antes de botar o veículo Em funcionamento As temperaturas Né Tanto da água Como do ar Da admissão É Pressão de coletor Né Para ver se está A nível do mar Ou ao nível Que você reside Né Enfim Antes de começar Aí certos diagnósticos Né Como também Verificar aí A memória de avarias Tá ok Tá tranquilo A gente pode então Partir aqui Para o que a gente julga Ser o mais básico De todos Dá uma olhada No sistema de ignição E no sistema de injeção De combustível Para isso Para ficar um pouco mais Confortável aqui Para trabalhar A gente pode tirar Essa barra fora aqui Né Essa barra Antitorção aqui Do monobloco Do monobloco Não do chassi dele Né Solta os parafusos Arranca ela fora Consegue desmontar É De fato Tem coisa errada Né No injetor número 1 Nós tivemos 75 Exato 64 63 E 74 Tá Tá bem fora Na verdade Então a gente vai sujeitar Eles aí A um tempo de ultrassom Vamos a teste novamente E vamos ver O resultado Que vai dar Eu acho até Que esses injetores Deveriam injetar Um pouco mais Ainda Né Apenas uma suposição Vamos ver se eu não vou estar errado Aí Mas depois de tudo limpo E equalizado Se ficar fino Vai entrar Este kit aqui Da DS O kit 1252 Que é para Toyota Corolla Carry Né Enfim Kit muito Top Tá DS Olha Vou dizer para vocês Não nega aqui Os ISO Que tem aí Na etiqueta Um ano De garantia Para alguns Componentes Muito top mesmo 1252 Vem aqui Com todos os anéis De vedação Com filtrinhos Qualidade Total Da DS Empresa Top De fato A gente tem que valorizar Vamos lá Vamos colocar eles em banho E enquanto eles estão em banho A gente vem então Trabalhar aqui O sistema de ignição Removido aqui As velas de ignição Do nosso tracker E Aquele Probleminha colocado Para variar Né Velas de ignição Na aplicação errada A gente conferiu Pelo catálogo Né Bateu Não deu Noutra Vamos ver aqui Ele está usando Velas Bosch Tá Velas Bosch Super Plus É a FR6D Ou Pelo código Simplificado A SP7 Tá SP7 Pelo catálogo NGK A vela correta Para ele Aqui Tracker 2.0 16 De 128 Caval Desde 2007 É a BKR6E 11D Tá Vela comum A vela green É o mesmo código Aí tem uma vela Um pouco melhor Que é a BKR6E GP E a Iridium BKR6E X11 Tá Vamos aproveitar Até um pouquinho Aqui Deixa eu subir Aqui Ó O catálogo Novo Da NGK Tá Eu não tenho Parceria nenhuma Com a NGK Mas vou mostrar Para vocês Porque muita Gente pergunta Qual vela Iridium Que aplica Carro tal Por exemplo Né E olha só O novo catálogo Da NGK Como está legal Tem a aplicação Original A NGK Green As velas G Power E as velas Iridium Agora para todos Os carros Ó Omega Suprema Aqui por exemplo 2.0 De 4 cilindros MPFI BPR5E IX É a Iridium Vamos pegar o Onix 1.4 BPR7E IX Tá É uma linha Nova De Iridium Que está entrando No Brasil Acredito eu Que vai pegar Toda a gama Né Opala 6 cilindros BPR5E IX Né Então tem aí Para todos os carros Agora no novo Catálogo da NGK Tá Mas Não é esse O nosso foco Vamos para o nosso Catálogo da Bosch Agora Ó Aqui no catálogo Da Bosch Nós temos a Tracker 2.016 De 128 cavalos Tá ali Beleza E a vela Correta para ela Seria FR7D CX Mais Abertura dos Eletros 1.1 Tá Ou no código Simplificado Aqui ó A SP40 E a vela Que está ali É essa aqui ó SP07 Tá A FR6D Com o gap Entre os eletrodos Ali ó De 0.8 Mais fechado Do que 1.1 Tá Nosso Um dos problemas De perda de potência Vamos dizer assim De desempenho Da nossa Tracker Tá aqui ó A vela errada FR6D Que é a vela Que a gente tem aqui FR6D Mais Ou SP7 Pelo código Simplificado Tá Vela errada Defeito colocado No Trackerzinho Então vamos Cotar A nova vela E passar para o dono Do carro Olha só Depois de 20 minutos De ultrassom Para a nossa surpresa 72727172 Tá Tá tranquilo É Substituir os kits Aí né Os reparos E os injetores Então eles já Podem voltar Bom Vamos dar uma olhadinha Nos fluidos Do cara aqui também Vamos começar aqui Pelo do radiador Tá Vamos pegar o nosso Termodensímetro Julgando Claro É Que o nosso Radiador aqui Esteja com aditivo A base De glicol Tá Vamos pegar aqui Uma amostra Ó De fato Até está Mas Uma carguinha Bem baixa Uns menos 7 graus Por aí Nada muito além Ser como se Tivesse aí 10% De aditivo Na composição Só Aqui depois Eu descarrego ele Mas está bem limpo Agora com a nossa Ferramenta importada Vamos ver aqui O fluido Da direção hidráulica Vamos ver se pegou Lá no fundo Pegou Ó O fluido Da direção Tá limpinho Esse tipo de carro É fogo Porque a gente tem que Estar procurando Coisa pra fazer neles Né É triste a coisa Até pra quebrar A oficina Não precisa substituir E a nossa Canetinha agora Então aqui Vai testar O fluido De freio E esse outro Reservatóriozinho Aqui ó É o da embreagem Tá Vamos começar Pelo da embreagem Vamos ver como é Que está a situação Ó A embreagem Está 3% Contaminado Vamos limpar aqui Boa E o do freio Agora 2% Contaminado Tá Aqui A fazer A tracker Já está no alto Né E a gente tem Aqui então O ponto de sangria Do fluido de freio E reparem Ó Vamos seguir o caninho Tá Tá aqui ele Tá passando por cima Do diferencial Vem vindo Vem vindo Sobe ali Pum Entra na outra roda Ué como assim Diego Entra na outra roda Sim Esse tubinho de baixo Aqui ó Que é esse cara aqui Que está vindo lá Do flexível Ele vem O fluido lá Da frente Abastece Essa válvula De sangria Esse cilindrinho E deste cilindrinho Onde teria a válvula De sangria Sai a outra tubulação Pro lado esquerdo Tá Então Aqui atrás Tem um único ponto De sangria Só aquele ali Interessante né Bacana E mostrar também Aqui pra vocês Como é simples Pra fazer A troca dos fluidos Aqui debaixo do carro Tá A gente tem aqui No diferencial traseiro O ponto de drenagem Tem até um pequeno suor Aqui E o ponto de abastecimento Aí vem vindo O cardan então aqui Pra essa Transmissão aqui Me fugiu o nome Correto dela agora Mas é ela que define Tração dianteira E traseira Uma caixa de transferência Se eu não me engano É esse o nome Ponto de drenagem Ponto de abastecimento Aí aqui no meio Então a gente tem De fato A caixa de marchas dele Com o ponto de drenagem Aqui E o ponto de abastecimento Ali Sempre mantendo nível E aqui na frente Então No diferencial dianteiro Ponto de drenagem E ponto de abastecimento Bastante simples Vamos providenciar A troca do fluido Então Depois o da embreagem Tá aqui Tá bom Tá aqui o atuador Esse é o próximo Na sequência Olha o filtro de combustível Novo aí Filtro de combustível Fornecido pelo dono do carro Tá ali Ele vai no suporte E tem as duas mangueirinhas Entra combustível por ali Sai por lá Ele estava utilizando Antes aqui Esse filtro Vega Os biquinhos aqui Estão tortos Para tirar A mangueira em si E o filtro Vox É o FS16 Tá Aqui está o do ar Então Ótimo Vamos Descer ele aqui Agora Para poder trocar A ferramenta lá Para sangrar a embreagem Então Fluido de freio Foi substituído Falta da embreagem Lá ainda Nós vamos ver Como é que ficou aqui Ah claro Né E lá Tem que ficar igual Prontinho O fluido lá Do atuador Da embreagem Também foi substituído Tá Um total ali De 500 mililitros De fluido E como é que está a situação Claro Zerinho Né Não era para menos Então agora a gente pode fechar ali Dar um Um capricho por fora Né Instalar as velas novas Que já estão aqui com a gente Velas NGK No código certo agora BKR6E11D Tá Está aqui as velas E apenas deixando bem claro Que as velas Bosch aqui Não estão com problema Tá O problema não Não é porque a vela é a Bosch Ou a Bosch está com problema em si Nessa situação aqui Porque são velas fora de aplicação Tá São velas erradas Para esse sistema Então agora está entrando As NGK Mas na aplicação Correta Assim como se estivesse em NGK Antes Que não fosse da aplicação em si A gente teria que fazer a mesma coisa Substituir as velas Vamos entrar com elas lá Então Kit DS Master Top Aqui ó 12.5.2 Já fazendo parte Novos filtrinhos Né O colarinho aqui O anelzinho de vedação E esses aqui Vão lá para o coletor Tá Substituindo essa galera toda aqui Os filtros Né Bacana como tem que ser Show de bola A máquina já funciona aqui Muito importante Né Massa de ar desligado Porque a gente vai limpar o corpo Aqui ó E essas passagens aqui Que vai para o controle De marcha lenta E aí fica top Tá Não tivemos aí Vazamento de combustível Nos inretores Tá Falta apertar esses Paracupis aqui de cima ainda Mas tá tranquilo Velas novas Né Filtro de combustível Depois que a gente limpar aqui A gente entra com o filtro de ar Novinho também Tela de injeção eletrônica Vamos limpar o carro Prontinho Com o corpo limpo Que é um espelho Né A gente pode ligar tudo de volta aqui Resetar as avarias E substituir o filtro do ar do motor E é isso aí gurizada Tudo montado aqui então No tracker 100% Corpo limpo Filtro de ar novo Injetores limpos e equalizados Filtro de combustível novo Velas novas e corretas Né Para este motor Fluido de freio Ejetador hidráulico de embreagem Injeção eletrônica Que é uma maravilha Show de bola Tudo top Deixa eu virar aqui então Porque nós já vamos encerrando Este vídeo por aqui Tá Ainda falta rodar Com o tracker direitinho Ver se Né Tá andando bem e tal Mas a princípio Não tem muito mistério Para isso aqui Corrigida a vazão dos injetores E as velas corretas Já deve ter melhorado Sem sombra de dúvidas Né Mas Qualquer eventual novidade Para o próximo vídeo Vocês serão informados Tranquilo? Gostou desse vídeo? Deixa aquele likezinho básico Então para nós Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E também não deixe de se inscrever No nosso canal Se você é novo por aqui Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo